Pra vocês pegarem o machado shinobi do macaco, vocês vão ter que fazer o mesmo trajeto que eu mostrei no vídeo anterior, onde eu mostro como pegar o duto flamejante pra chegar na propriedade Hirata, beleza? Então, basicamente, nas cercanias de Astina, você vai ter que dar uma explorada lá, matar aquele cara que fica com uma bazuca, depois que você matou ele, explore mais um pouco até chegar ali onde tem um cara morto e vá na casinha ao lado, que vai ter uma velha, você vai conversar com ela, vai pegar o guiso, com esse guiso você, lá na casa do escultor, vai usar o guiso e vai acessar os seus sonhos, três anos atrás, que dá acesso à propriedade Hirata, ok? Na propriedade Hirata, você vai explorar tudo, como eu falei no vídeo anterior, até chegar lá dentro do vilarejo, onde você vai encontrar um ídolo do escultor. A partir desse ídolo do escultor, eu vou mostrar a localização do machado, ok? Do ídolo do escultor, você já pula logo no primeiro muro, logo à frente, e vá seguindo pra passar pelos guardas da propriedade Hirata, depois você já passa pra segunda parte, já pode subir novamente no muro e você já vai estar de cara com uma casinha, que é dentro dessa casinha que vai estar aí o nosso machado. Mate os guardas das redondezas, vão ter três guardas, né? O primeiro aqui já matei, o segundo dá até pra pegar no stealth, se você pegar ele saindo aqui, tranquilo. E aí tem um terceiro cara que também fica escondido naquela casa à esquerda, se você quiser pegar o item que está lá dentro, ok? Mas a prótese está aqui nessa casinha especificamente. Então você pega ela aqui, pode levar para o escultor, e o escultor vai encaixá-la no seu braço e você vai poder utilizá-la como uma arma, ok? E a prótese do machado normalmente vai ser utilizada pra quebrar a guarda de inimigos. Então, uma boa estratégia, e sempre que você vê um inimigo com escudo de madeira, tem alguns inimigos anões pequenos que usam um chapéu japonês como escudo, você pode utilizar essa arma aqui pra estar quebrando a guarda deles. Vai ser a principal funcionalidade do machado shinobi do macaco, beleza? Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece aquela voadora de dois pés no like, se inscreva no canal para mais guias de Sekiro Shadows Die Twice. Se você já é inscrito, dá um confere no sininho pra receber aí as notificações dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus